é isso e é um cara que querendo ou não fumou durante a vida dele hoje não fuma mais, mas fumou ele não foi tão regradinho assim não é um cara que vem, é um atleta a vida inteira pode falar só que se depender da vitalidade dele o governo dele vai eu nunca vi uma pessoa que nem ele se acompanhava a equipe dele talvez vocês devem ter conhecido alguém ali, o Marcola ou alguém que acompanha ele cara, ele fazia dois, três países em uma semana e você via os caras tudo colher e ele, tanto que eu tava em Manaus, quando ele foi pra lá agora da última vez fazer campanha e aí eu fui visitar ele e fiquei com ele até meia noite a Janja falando assim, bem, você tem que dormir os seguranças morrendo de sono os assessores morrendo de sono, e ele fala, não, não, calma é que eu tô com o Luiz aqui, eu quero coerçar mais um pouco e eu falava, cara, eu também quero dormir, sabe mas ele tem ele tem um quê dele, cara eu acho que esse esse povo que passa uma energia pra ele danada, sabe eu ia falar fodida, não sei nem se posso falar pode falar, pode falar o que você quiser recarrega as energias dele de um jeito absurdo é, né, acho que a gente se alimenta disso uma retroalimentação porque bota também muita energia nas pessoas mas e você também que gostoso de ficar falando com o seu pai até tarde também, conversando você deve ter pouca chance também de fazer isso cara, é, é, é é pouquíssimas chances que a gente tem, né meu pai sempre viajou muito mas meu pai, quando ele tá com família ele quer família, entendeu então ele se dedica, ele conta história ele gosta de conversar, ele gosta de tirar sarro meu pai é um cara nota mil, bicho quem gosta dele politicamente não conhece ele pessoalmente ainda tá perdendo, cara porque é uma pessoa muito, é diferenciada muito bom e você virou também sex symbol, Luiz eu tava vendo aqui como é que é isso pra você? você é gato, não sei o que as pessoas falam cara, eu levo isso como meme de internet, entendeu nada a ver, bicho eu vi até uma pessoa escrevendo assim a barba é a maquiagem de ser humano talvez seja isso, acho que é o charme da barba porque pô, bonito ou não ser bonito, bicho eu tô longe eu lembro da brincadeira quem não gosta muito é a namorada a namorada fica pé da vida, né mas tá lidando, tá prendendo puta, nem me fala nem me fala você tá com uma filha? hoje ou duas? eu tenho duas filhas tenho duas filhas tá de dois casamentos? não, não de um casamento só e agora eu tô divorciado e tô namorando beleza tem muita pergunta aqui pro Luiz mandem suas perguntas contem aqui pra gente o que vocês querem perguntar para o Luiz Cláudio o filho caçula do Lula sex symbol da família tá aqui pra conversar inclusive sobre games também você é gamer também, né? cara, eu curto desde pequeno eu sempre joguei videogame sempre joguei computador eu jogo uso um computador o difícil é o tempo, né que a gente vai ficando mais velho vai ficando, tem que trabalhar tem as responsabilidades vai ficando vai ficando menos tempo pra jogar mas eu quando eu tô estressado é o que me alivia é jogar um jogo um Call of Duty um Battlefield qualquer tipo de jogo eu gosto de RPG eu gosto de tudo, cara eu sou viciado mesmo isso daí Collab, gente é muito bom, né? é assim e meus irmãos, tá meus irmãos também todos gostam de jogar meus sobrinhos gostam de jogar a gente veio de uma geração que é apaixonada de videogame assim, sabe? muito bom eu lembro desde pequenininho eu lembro que a gente alugava a fita eu ficava puto que às vezes eu dormia à tarde com sono acordava e meu irmão tinha alugado a fita Mega Drive, bicho Mega Drive Mega Drive a gente teve a gente jogou tudo isso era bem legal que bom o pessoal já tá saindo eu abri isso pra jogar contigo vamos pensar nisso bora, bora eu jogo deixa eu pegar aqui tem algumas perguntas do pessoal o Leonardo Prado falou aqui Luiz, fala a verdade além de corintiano o Lula é vascaíno também isso é mais uma qualidade do nosso presidente abraços de Brasília cara, ele quem é mais corintiano? você ou seu pai? cara, se fosse antes de trabalhar de futebol eu ia falar que talvez eu porque eu ia em estádio eu gostava mais de acompanhar assim de perto, sabe? ele sofre mais ele sofre mais mas depois que eu comecei a trabalhar com futebol cara, você vira meio que profissional, né? então eu hoje eu não torço pro Corinthians eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians eu tenho um carinho por todos os clubes que eu trabalhei por exemplo eu trabalhei no Palmeiras eu vesti o uniforme do Palmeiras com orgulho eu tenho até hoje a mesma bermuda que eu usava em 2008 e está aqui comigo eu uso ela de vez em quando todo mundo fala pô, mas você é corintiano? eu falo, cara eu tenho um carinho enorme pra aquele clube você está brincando? eu vou falar isso sobre o Corinthians pelo amor de Deus imagina o seu pai ouvindo isso também você tem corintiano pior que o Andres? o Andres fica puto comigo ah, seu Zaver fala, Andres eu não estou nem aí eu amo o Corinthians amo o Corinthians mas o Palmeiras me deu coisas ali que o Corinthians não me deu o Santos me deu coisas que nenhum outro time me deu então eu tenho carinho eu passei com pessoas tive vivências e eu acho muito bizarro eu sempre fui assim por exemplo o Corinthians não pode vestir verde eu acho uma besteira também uma vez eu vi uma matéria o Corinthians quer pintar a grama de preto eu falo, cara que doença isso é doença gente para são só cores vamos brincar o legal do futebol é isso a gente poder tirar sarro do próximo sem maldade sem brigar você é São Paulino o Corinthians ganhou pô, tira sarro em casa é isso meu irmão é São Paulino, Marcos pô, quando São Paulo ganha ele e meu sobrinho ligam enchendo o saco aí fica fica 10 anos sem ganhar nada sacanagem é isso aí agora está sei lá dá 10 anos sem ganhar título aí some não fala com a gente fica quietinho é isso eu acho que isso é o legal do futebol sabe? agora você tem você tem um olhar mais do insider, né você hoje é um profissional então você tem que ser menos desapaixonado é diferente de quem está de fora, né sim, sim tem que ser profissional eu sempre pensei nisso tanto que o primeiro time que eu trabalhei foi o São Paulo sabe? meu irmão me encheu o saco agora você vai virar São Paulino eu falo cara, não, eu sou profissional se tiver que ir para o time sei lá Bragantino eu vou para o Bragantino para o Red Bull e vou ser profissional como eu sou hoje no Parintins, entendeu? quem me acompanha lá no Amazon eu não sabe, cara todo jogo eu quase infarto porque aquilo lá é minha vida cara, é o meu ganha-pão entendeu? é meu dia-a-dia então assim, eu faço o que tem que fazer para estar na beira do campo ali o seu sonho é esse? é isso que você almeja? virar técnico de futebol? não, então meu sonho era esse eu sempre tive esse sonho de ser treinador de futebol em 2010 eu me iludi um pouco sabe assim eu estava perdendo muito momento com a minha mãe e com o meu pai meu pai estava no último ano da presidência deles eu estava sentindo muita falta de família porque eu sempre fui muito família eu sempre tive muito junto deles e eu fazia todos os jogos Libertadores Copa do Brasil então eu viajava muito e futebol é isso você durante 12 meses do ano você tem talvez 10 dias de descanso o resto você está trabalhando jogo quarta jogo sábado jogo quarta jogo sábado em time grande então eu em 2010 eu não sei se eu quero isso para a minha vida e acabei alguns amigos não, você tem que sair eu saí do futebol desisti do meu sonho conheci o marketing esportivo fiquei apaixonado pelo marketing esportivo eu acho que é uma área que vai crescer muito ainda tem muito potencial para crescer deu errado na questão do futebol americano e aí eu conheci no futebol americano a parte de gestão e hoje eu estou apaixonado com a parte de gestão então que nem hoje hoje eu faço a gestão do clube não sei não fecho portas mas hoje hoje eu não gostaria de ser treinador por exemplo hoje eu estou gostando dessa parte de gestão a gestão é mais do que você fazer a gestação do clube como um todo quem contratar contrata todo mundo é isso aí faz a logística hoje hoje no Parintins eu tenho é assim a minha eu faço quase tudo faço eu que ajudo na parte da logística eu que faço as contratações eu que escolho o jogador comissão técnica a gente esse ano aqui 2022 ele não tem nada a ver com o mercado de carnes se tem algum filho de Lula não é o Luiz Cláudio que tem a ver com o Fribor e tudo mais e lá e lá foi uma experiência aí faz gestão esportiva eu fiquei consegui trabalhar ficar dois anos lá sem ninguém saber que é o Lula olha só passava despercebido eu não tava usando barba aí sem barba eu fico menos parecido com ele e todo mundo me tratava muito bem e isso foi no final da reta do campeonato que começaram a descobrir quem era o filho mas assim a grata surpresa é que não teve mudança ninguém mudou o comportamento todos os times são muito respeitosos comigo é bem legal é bem legal e eu acho que é um lugar que vai crescer muito o futebol você tá no Pará na Amazonas você tá na Amazonas? tô na Amazonas tá e é legal? você tá aqui o Amazonas é fantástico o ruim de Lula é muito quente muito quente é uma paisagem pra onde você olha você tem uma paisagem exuberante você tem vida eu fiquei apaixonado eu falo hoje que eu sou mais amazonense do que paulista olha só olha só muito bom Pedro, temos superchats aí vamos ler um pouquinho?